Esse aqui pequenininho, né, de bebida, que eu botei clips e duas... A primeira coisa que eu vou mostrar é... Olá, unicórnios! Tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e no vídeo de hoje eu vim aqui mostrar as comprinhas de decoração para a reforma do meu quarto. Então, vamos começar! Bom, eu estou reformando o meu quarto, troquei os móveis todos de lugar, troquei de armário, a estante agora está aqui, ela era ali, o armário agora está lá, ela era cá. E eu comprei uma cabeceira, que quando chegar eu vou mostrar para vocês também, tá? E hoje eu vim aqui fazer um vídeo que eu comprei algumas coisinhas na loja Tokstok para decoração. Então, eu vou mostrar tudo para vocês nesse vídeo. A primeira coisa que eu vou mostrar é... Este quadrinho lindo, ó. Está escrito, oh, this love, this love, that makes the world go round. Ó, comprei tudo lá na loja Tokstok, tá bom? É bem lindo. E eu estou pretendendo fazer uma parede com quadros, com frases inspiradoras. Põe aí. Foi esse mousepad de bolacha Maria, muito legal. Está escrito Maria, meu nome é Maria Luísa, não é Malu, tá, gente? Meu apelido que é Malu. E as próximas coisas que eu comprei, eu amei, amei muito, 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 que são esses copinhos, ó. Eu prefiro botar... amei a ideia da minha mãe, né, de botar em copinhos os lápis. Eu achei que ficou muito mais descolado. Ó, é um copinho de vidro normal, com os meus lápis e canetinhas. Esse aqui pequenininho, né, de bebida, que eu botei clips e duas borrachas bem fofinhas, ó. Uma de cachorro quente e a outra de batata frita. Esse outro copinho também é rosa. Tem uma caneta do Pato Donald, que a minha prima trouxe dos Estados Unidos. E essas canetinhas que eu adoro de ponta fina. Eu acho que isso foi a coisa de decoração que eu mais amei. Agora, as caixas. Essa aqui foi a única coisa que eu não comprei na Tokstok. Eu comprei... minha mãe comprou numa papelaria. Uma caixa transparente, que tem várias coisas, tipo de pintura, lápis de cor. A última coisa, essa outra caixa, essa aqui eu comprei na Tokstok. Ó, ela é verde água e tem todos os meus lápis de cor e canetinha. Bom, gente, esse foi o meu vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Se inscrevam aqui embaixo no canal, pra não perder nada. Daqui a pouco vem um tour, que vocês me pedem muito. Sigam-me nas minhas redes sociais, pra me acompanhar mais de pertinho. E saber meu dia a dia. E assistam ao último vídeo. Olá, unicórnios! Tudo bem com vocês? Eu sou a Malu. E eu sou a Sarah. E hoje a gente veio aqui gravar um desafio.